Oração da Saúde Perfeita Que a saúde seja completa e abundante em todas as áreas da vida. Que o corpo seja nutrido e fortalecido com alimentos saudáveis. E que a mente esteja tranquila e em paz. Que a energia vital flua livremente, renovando e fortalecendo o sistema imunológico. Protegendo o corpo de qualquer enfermidade e proporcionando um bem-estar geral. Que a harmonia prevaleça em todos os relacionamentos, promovendo uma atmosfera de amor e paz. Feliz para a saúde mental e emocional. Que a prática de hábitos saudáveis seja uma rotina diária. Incluindo a prática regular de atividade física e a adoção de um estilo de vida equilibrado. Que a mente esteja focada no momento presente, conectada com a natureza e com os outros. Desfrutando de cada momento da vida com gratidão e alegria. Que a vida seja plena e abundante em todos os aspectos. Com saúde perfeita e bem-estar. Que a saúde seja plena em todos os aspectos. Que o corpo esteja alinhado com a mente e com o espírito. Trazendo equilíbrio e bem-estar em todas as atividades cognitivas. Que a vitalidade flua abundantemente, nutrindo cada célula e órgão. Renovando e fortalecendo o sistema imunológico. Protegendo-o de todas as doenças e ameaças externas. Que a harmonia se instale em todas as relações interpessoais. Promovendo um ambiente de paz e serenidade. Favorecendo a saúde mental e emocional. Que o equilíbrio alimentar seja uma prática constante. Trazendo nutrientes e energia para o corpo. Proporcionando uma vida saudável e feliz. Que a prática regular de exercícios físicos. Que o equilíbrio alimentar seja uma rotina estimulando a circulação sanguínea. Fortalecendo os músculos e aumentando a capacidade respiratória. Que a mente esteja sempre focada no presente. Conectada com Deus. Conectada com a natureza e com as pessoas que amam. Desfrutando de cada momento da vida. Vivendo plenamente o aqui e agora com saúde perfeita. Conectada com a natureza e com as pessoas que amam.